Eu posso alguma coisa dessa? This time goes by. E a gente começa com as notícias que deram o que falar no mundo dos famosos. Estou recebendo minha amada, sua também, a jornalista Esther Rocha. Prima, como é que você está? Ótima. Hoje é dia das avós, né? Parabéns a você, vovó. É meu primeiro dia das avós. Vovó fresquinha. Pedrinho, está bem? Está ótimo. Coisa boa. Reclamou que a avó não foi visitá-lo no sábado. Não, mas você sabe, a vantagem, a vantagem, eu estava falando, inclusive, a grande vantagem é que você não tem nenhuma responsabilidade. Abraça, beija, mima, faz tudo e depois entrega para o pai. Cuida. Fiz isso domingo. Coisa boa, né? Coisa boa. Bom, Esther, vamos começar a semana relembrando uma grande voz que se calou. Que eu, pessoalmente, gostava muito da voz dela, inclusive. E os fãs de todo mundo estão relembrando. São sete anos que nós perdemos a Amy Winehouse. Pois é, segunda-feira começou com essa lembrança aí, nada agradável, da morte da Amy, que é o típico caso de morte anunciada, né? Sim. Todo mundo esperava que isso fosse acontecer. Aos famosos 27 anos, né? Agora, você sabe que eu estava revendo algumas declarações sobre ela e uma do Tony Bennett eu achei bem interessante, porque ele falou o seguinte, que a Amy era uma cantora de jazz e que, como toda boa cantora de jazz, uma boa cantora de jazz não gosta de ter uma plateia de 50 mil pessoas. E ela realmente, eu acho que ela se agoniava um pouco. Essa imagem que a gente está vendo... É do livro. É do livro que está sendo lançado. Esse Blake Woods é um fotógrafo, muito amigo dele. A gente tem algumas fotos do livro. E esse livro mostra uma outra Amy, não aquela que a gente se acostumou a ver. Tá. Numa fase muito mais feliz da carreira. Ele virou um grande amigo dela, foi apresentado a ela por uma amiga em comum. E está lançando esse livro, na verdade, hoje é o lançamento desse livro, né? Que interessante. E realmente, olha, é uma coisa mais solar, né? É uma Amy diferente. Não é dark. Não, e o final, né? A gente, quando a gente publicava algumas coisas da Amy, até quando ela veio ao Brasil, né? Foi tão... Era deprimente, porque a gente falava assim, essa menina vai morrer. É verdade. Não tinha um outro... Então, assim, esse livro eu acho que é bacana, porque ele mostra um outro lado dela. Foram fotos, assim, feitas num momento em que ela estava muito bem. Ela estava com 24 anos, 23 anos. Já tinha os Grammys que ganhou e tudo, mas ainda era uma pessoa que, enfim... Daí ainda daria para ela ser resgatada do vício. Infelizmente... Não deu. Não deu, né? Mas quem foi resgatado do vício e que gravou com ela foi o Tony, Tony Bennett. Pois é, exatamente. Gravou com ela um disco, coisa mais linda, eu tenho. Não, aquele disco é incrível e o Tony Bennett, ele... Eu acho que ele é um grande marco e, mais recentemente, um marco na carreira de duas grandes cantoras, né? E ela e a Lady Gaga. A Amy, que infelizmente morreu e a Lady Gaga, que foi um divisor de águas, né? Na vida dela, o Tony Bennett. Então, é bem interessante ver essa... Agora, eu quero que você fale agora daquela pessoa que passou pela... Aquela faixa de pedestres imortalizada para um álbum chamado Abbey Road, que eu acho sensacional, posou para uma foto relembrando. É, o Paul McCartney fez uma visita aos estúdios da Abbey Road. Coisa maravilhosa. E a gente tem aí o vídeo dele atravessando a famosa... Ai, que coisa. Quem nunca passou naquela faixa e não fez a mesma foto, né? Eu tenho essa foto junto com o meu filho. Você sabe que ele fez essa foto, você vê que é o que tinha de gente ali, né? E dois dias depois ele passou aí de novo. Lourinho agora, ó. É. Sabe que de longe ele não lembra um pouco o Rod Stewart, assim? Bem de longe. De longe lembrava, sim. Mas ele, enfim, o Paul, a gente vê como é esse... E ele mora perto ali, né? Você sabe quando eu estive visitando Abbey Road, conhecendo turista, né? Eu e meu filho fomos até a porta da casa dele. Olha. Aí eu falava assim, vamos tocar a campanha. Vai que ele abre, né? De chinelo. Pô. E compensação, lá ali, na parede de Abbey Road, tem um texto escrito assim, Thanks for the inspiration, Ronnie. Olha, isso eu não sabia. Tem, tem. Bom, falar em Beatles, que é a paixão da minha vida, você sabe, essa semana foi marcada por um assunto que revoltou a todos nós, fãs da banda, ao redor do mundo, né? O assassino do John segue rendendo capa de jornais. É, e dessa vez por uma... Como assim? Por uma notícia bem absurda. Ele tem 63 anos, está preso a quase 40. Ele matou o John Lennon, Mark David Chapman, em 80. E a justiça dos Estados Unidos não dá muito essas brechas que a gente vê tanto aqui no Brasil, que é aquela coisa da... sai por bom comportamento e tal. Mas alguma coisa está mudando. Ele já fez vários pedidos de liberdade condicional, ou de sair por bom comportamento. Todos foram negados. O último que ele fez foi em 2016. Inclusive o juiz foi muito enfático, dizendo que era, olha essa foto, que ele pegou o autógrafo do John Lennon e em seguida matou, né? O juiz disse que não, que ele não sairia, porque era claro que ele tinha feito uma coisa premeditada, uma coisa horrorosa, né? Só que agora ele deu entrada em um novo... ele vai passar por mais uma série aí de trâmites para que ele consiga, novamente ele vai tentar sair. É tão absurdo pensar esse cara sair. E eu particularmente imagino que se ele sair da prisão, alguém vai matar esse cara, porque ele é odiado de uma maneira... Você não tem a menor dúvida de que isso vai acontecer. Não, ele é odiado de... E ele... você sabe que desde que ele matou o John Lennon, ele tinha se casado 18 meses antes. A mesma mulher ainda é casada com ele e é a única pessoa que o visita. Ele inclusive tem direito a visita conjugal e tudo mais. Agora é um absurdo se esse cara sair da cadeia, né? Também acho. É um absurdo. E o tombo da Taylor Swift? Ah, esse tombo foi... Isso rendeu, hein? Rendeu muito. A gente tem o vídeo aí durante um show. Gerou um climão. Esse dia foi marcado por uma mega chuva e esse dançarino, tadinho, ele deu uma rasteira nela e até depois ela brincou, empurrou ele como, tipo, dando uma bronca e tal. O bacana desse vídeo que foi postado foram os comentários que os fãs colocavam aí embaixo. Os fãs escreviam assim, pode passar no RH, sabe assim, esse foi seu último show, alguém vai ser demitido hoje. Mas nada, ela levou isso super num bom humor absurdo. Esse show foi em New Jersey. Esse dia choveu absurdamente. Tem uma parte desse show que a gente vê caindo o mundo e ela ali cantando e aí terminou com esse tombo. Mas, e deu pra ver nesse vídeo o quanto aquilo foi sincero. Não teve que depois ele saiu e tomou uma bronca. Foi um acidente, ele deu uma rasteira nela e pronto. Porque tem umas estrelas que não são assim, né? A gente sabe que tem umas que saem do... Inclusive aqui. Opa, aqui tem muitas. Principalmente aqui. Aqui tem muitas, né? Inacreditavelmente cumprimos a pauta. Também eu tô até sem ar, né? Tem que correr, né? Amor meu, obrigado, viu? Eu que te agradeço. E eu te agradeço muito pelo maravilhoso almoço que você me proporcionou. Você como grão-chefe da cuisine, você é um sonho, imagina. Que sábado, hein? É, meu Deus do céu. Que vinhos, hein? Ah, sim. Que adega, hein? Tomamos um Chateau Margaux, coisa boa. Minha casa é sua, meu amor. Obrigado mesmo, né? Que bom. Eu vou usar esse meu... Esse a casa é sua. Ah, a vontade, meu amor. Obrigado. Essa coisa mais linda, que sabe tudo sobre os famosos, também tem um site. É dela, ela dirige, ela faz chover, faz fazer sol, manda prender, manda soltar, www.ofuxico.com.br. Aí você fica com ela todo o tempo que você quiser. Obrigado, amor meu. Até qualquer momento. Eu como comer, amor, bem naquele dia. Eu vou ser insuportável. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Obrigado, amor.